Estamos aí perto do Shabbat, onde a gente vai ler a porção semanal Tordot, que significa ramificações das famílias. E nessa Parashah, começa a se falar que Avraham é o líder de Tzach, que é pai de Tzach, e Tzach casa com Rivka, e Isaac e Rebeca, 20 anos ficam sem ter nenhum filho. Eles rezam, rezam e rezam, até que Hashem escuta primeiramente a reza de Tzach. Primeira pergunta do judaísmo, por que Hashem escolheu primeiro a reza de Tzach? Machismo será? Machismo não, porque Hashem escutou Sara e mandava Avraham escutar tudo o que Sara dissesse. Então não é machismo. Mas Isaac foi escutado primeiro porque ele era filho de um tzadik. Já Rivka era filha de uma pessoa perversa. E é diferente a reza de um justo, filho de um justo, do de um justo, filho de um perverso. Por mais que é muito importante a dessa, essa é atendida. Antes, Hashem então escuta a reza de Tzach e Rivka e nascem filhos. Rivka achava que estava grávida apenas de um bebê. E ela começou a perceber que ao passar por uma casa de estudo de Torá, que Torá era essa, Torá oral, que era passada profeticamente desde Abraão, e era chamado Yeshiva de Shem e Ever, onde estudava oralmente o que se sabia sobre um Deus, o que se sabia sobre profecias. Isso era o estudo de Torá. Isso é um local de centro de estudo chamado Yeshiva. Ok, quando ele passava por uma Yeshiva, o bebê batia na barriguinha, fazia festa ali dentro, e ela dizia, graças a Deus, eu vou ter um filho justo. Quando ela passava em casa de idolatria, paganismo, o bebê também se balançava todo. Ela disse, eu não estou entendendo mais nada, meu filho vai ser um justo ou vai ser um perverso? Até que ela vai na Yeshiva de Shem e Ever e pergunta aos sábios o que está acontecendo. E os sábios interpretam, você está grávida de dois filhos, que serão dois povos. Mileum leum. Um será diferente do que o outro e um sempre reinará em cima do outro. Quando o seu filho justo estiver em pé forte, o seu filho perverso, esse povo estará sucumbido. Mas quando o seu filho justo estiver fraco, esse filho perverso, o seu povo, sucumbirá o seu filho justo e o povo justo. Que basicamente acontece entre o povo judeu e, por exemplo, a Malik, o povo judeu, nazismo, o povo judeu e Irã, hoje em dia, o terrorismo árabe. Você tem o tempo todo essa diferença, se o povo judeu está forte ou se o povo judeu está fraco. Bom, pessoal, a Torá fala que ela está grávida de gêmeos, mas esses gêmeos não estão escritos teomim, estão escritos tomim, estão escritos com uma palavra incompleta. O Rashi, o maior explicador da Torá, vem para dizer, por que está escrito incompleto? Para dizer que um deles é perverso. Então a palavra não é completa. A própria gramática da palavra já quer te dizer que está faltando alguma coisa. Que no caso é Esav, Essaú, que é um perverso. Essaú nasce primeiro e Yaakov sai segurando no calcanhar de Esav. Por isso ele ganha o nome de Yaakov, que vem de Ekev, calcanhar. O outro é chamado de Esav, que vem de um bicho peludo. Ele nasce todo peludo, vermelho, como se fosse um bicho mesmo. Eles crescem. A Torá chama Esav, homem do campo, e homem caçador. E chama Yaakov de Istamio Shevoalim, um homem perfeito que senta nas cabanas. Qual que é a ideia? Um homem que é ingênuo, um homem que é puro e que estuda a Torá. Essa é a ideia. O outro é um caçador e um homem do campo. Homem do campo é porque ele age como um animal. E caçador é porque ele matava maridos para violentar esposas. Ele humilhava as pessoas. Tinha pedofilia. A Torá oral explica sobre o nível de maldade que tinha Essaú. Não é à toa que ele é pai de um povo que veio mais à frente na descendência, chamada Amalek. Que deu origem aos maiores males do mundo, inclusive ao nazismo. Pessoal, Yaakov e Esav crescem. Por mais que eles são gêmeos, Esav nasceu primeiro. Ele tem a primogenitude. Yaakov espera um dia que Esav volta ao final de um trabalho e está com muita fome. Yaakov fala, eu só te dou essa comida se você me vender a primogenitura. A Torá fala que por mais que eticamente não foi bonito o que ele fez. Eticamente, o mundo ideal não é assim. Mas ele se viu nessas circunstâncias como tentativa de testar. Será que ele se importa tanto com a primogenitura? Porque se ele se importar, se ele entender a grandiosidade do povo eterno, da Torá que vai ser dada, ele jamais vai vender a primogenitura, porque está com fominha. Porque ele está com vontadezinha de papá. Então, vem Yaakov e fala, Vende a primogenitura que eu te dou um prato de comida. Aí ele fala, tá bom. Ele sabe que o irmão é mentiroso. Então, ele falou, jura. Ele jurou em nome de Hashem. Ali, Aitene, não. Ele falou, enche a minha boca dessa lentilha. Ele falava como um bicho. Ele agia como um bicho. E ele vendeu, jurou, pegou a comida e comeu. Foi embora. Logo, quem é o primogênito agora? Por juramento e por trato. Não existia Torá te dando cada detalhe das regras? Vai passando o tempo. E a gente sabe. Aconteceu muita coisa, pessoal. E Tzhak, nesse meio tempo, foi morar numa cidade chamada Gerar. E aí começam os problemas com filisteus, com plistim, que roubam o poço d'água. Falam, é meu quando não é meu. Igual hoje em dia a gente vê com os inimigos do povo judeu. Israel é minha, não é tua. Mentiras e mentiras. E Tzhak tem problema no primeiro poço. Problema no segundo poço. A partir do terceiro poço, ele tem tranquilidade. Ele refaz os poços da época do seu pai, Evraab. E depois abrem muitos outros poços de água, que representam também espiritualmente sabedoria. Mais à frente na paraxá, vem o pai, ele já está idoso e cego. E ele pede para o filho primogênito, que ele achava que é Esav, porque é quem ele gostava e fortalecia mais. E chamou ele para fazer uma refeição bonita. E ele dá uma benção. Rivka, e aí vem de novo o poder da mulher, sabia que o povo ia vender Yaakov. Então falou Yaakov, bota uma roupa igual de Esav, e essa roupa, a Kabbalah fala que era a roupa de Adam Arishom, de Adão. É uma roupa que tinha cheiro de Adas, uma planta chamada Murta. E é uma roupa, uma túnica, que ela tinha o desenho de todos os animais do mundo. Todos os animais. Como coube, não sei. Era uma coisa elevada e de milagres. E cada animal que a pessoa pensava, olhando a túnica, aquele animal vinha e aparecia na frente. Era o domínio total sobre o reino animal. Tudo muito espiritual. O que acontece é que ele bota essa roupa, sendo que ele já é o primogênito, vai, se finge de Esav, sabendo que o pai não ia aceitar. Então ele mente para o pai, tá? Mas ao mesmo tempo ele faz o que a mãe mandou e ele realmente era o primogênito. No final das contas, ele recebe a benção. Depois que vem outro filho, assim que Jacob sai, o Midrash fala, assim que Jacob sai, para um lado da cabana, que era aberto de um lado, pelo outro lado da cabana vem Esav. E trouxe a comida, que também era lentilha. Tinha carne e lentilha. E aí já vou falar para vocês essa coisa interessante da lentilha. E aí, Isaac se estremece, porque ele fala que foi enganado, mas na mesma hora ele fala, ele também será abençoado, porque era para ter abençoado. A Torá fala que nesse momento ele percebeu que isso era para ter acontecido. Tudo é para o bem, era para ter abençoado, porque Jacob realmente vai ser o povo escolhido. E aí o que sobra é parte do materialismo. Eu vou te dar a gordura e falo um monte de coisas de materialismo, de guerra para Esav, que é a força dele. Porque Esav está atrelado ao consumismo, ao materialismo, ao desespero pelo cumprismo e também pela idolatria. O que acontece então é que Jacob percebe que Esav está furioso e jura que vai matar ele. Jacob foge. Foge para lá, terra de Rivká, e vai para a casa de Lavá, e aí a paraxá chega no seu término e a gente aprende o seguinte. Quando você precisa fazer a coisa certa, certa, moralmente, pela Torá, correta, mesmo que você passe por situações desagradáveis, mesmo que você passe por situações que você está fora da zona de conforto, mesmo que você passe por situações que não é bonito moralmente, no mundo perfeito e utópico não é o ideal, mas você precisa, às vezes, entrar na lama para fazer, faça. Obviamente que isso não inclui maldade, isso não inclui Deus me livre, atrocidade, isso não inclui assassinato, não inclui idolatria, não inclui relação sexual por remida, nada de grande maldade. Mas às vezes eu vou ter que mentir. Porque se eu não mentir, vão me matar no nazismo. Se eu não mentir, vão me matar lá no Hamas. Nesses casos, mude a tua palavra, faça algumas coisas, mas mantenha o objetivo como a Torá mandou a você. Dessa forma, a gente vai aprender na nossa vida, que assim como essa situação que está acontecendo em Israel, frente ao terrorismo, também é a nossa vida. Se você não continua com afinco total, na sua missão de vida, na sua guerra interior, até terminar o que é necessário, o mal volta a se expandir e tenta te engolir. Se Hashem mandou para você acabar com a maleca, acaba com a maleca. Se Hashem falou que essa ave é perverso, é perverso. Acredita na análise da Torá. Acredita nos conceitos da espiritualidade judaica, porque assim você será uma pessoa muito mais assertiva. Que Hashem abençoe muito o teu Shabbat, o teu fim de semana. Vai Torá! Tudo de bom! Shabbat Shalom! E até a próxima!